Dá pra perceber que você foi o jantar, não tem nada a ver, menos você parar de sonhar. Eu não sou assim, do tipo que quero um final feliz, menos você parar de pensar. Eu sei que tudo foi bom demais, e você, um bom rapaz. Mas eu não quero ninguém envolver, comprometer com o meu jeito de viver. Não leva a mal, mas eu só vou assim, do tipo que quero um final feliz, vai ser melhor pra você ser o jantar, não tem nada a ver. O que é o jeito que a gente faz, a gente pode curtir e parar, e a mão vai voltar e parar. Sem culpa, sem culpa, sem pressão, deixa amor em modo avião. Sem culpa, sem culpa, sem pressão, deixa amor em modo avião. Eu não sou assim, do tipo que quero um final feliz, menos você parar de pensar. Eu sei que tudo foi bom demais, e você, um bom rapaz. Mas eu não quero ninguém envolver, comprometer com o meu jeito de viver. Não leva a mal, mas eu só vou assim, do tipo que quero um final feliz, não vai entrar no fim, vai ser melhor pra acontecer. Você é o meu rei. Mas eu sei que tudo foi bom demais, Tudo é que o jeito que a gente faz, a gente pode curtir e parar. Não leva a mal, mas eu só vou assim, do tipo que quero um final feliz, não vai entrar no fim, mas eu só vou assim, do tipo que quero um final feliz, tudo é que o jeito que a gente faz, a gente pode curtir e parar. E amanhã vai acordar e parar. Sem culpa, sem dor, sem pressão, Deixa amor em modo avião. Sem culpa, sem dor, sem pressão, Deixa amor. Sem culpa, sem dor, sem pressão, Deixa amor em modo avião. Sem culpa, sem dor, sem dor. Semapter, sem dor, sem dor. Beleza, seguramente. Pode. Três, parte. Tchau.